Olá, na edição desta terça-feira no TVA Esportes você vai conferir Dupla Gaúcha faz história no vôlei de praia ao subir no pódio em competição no Paraguai. Também vamos ter uma entrevista com Thaís Azarpelon, campeã mundial de Bocha na categoria sub-18, título conquistado em Roma, na Itália. E ainda as notícias da Liga Nacional e do gauchão de futsal. Tem ainda a medalha gaúcha no skate dos Jogos Sul-Americanos. Olá, bom dia, muito bem, estamos aí começando mais um TVA Esportes, hoje terça-feira e vamos abrir o programa com uma notícia do vôlei de praia. É que uma dupla gaúcha obteve um feito histórico ao faturar a medalha de bronze nessa competição, competição lá no Paraguai. Os jogadores Pedro e Eduardo fizeram uma história, pois é a primeira vez que uma dupla vinculada à Federação Gaúcha de Vôlei consegue um pódio numa competição oficial da Odessur, a organização esportiva sul-americana. Disputado em Assunção, a capital paraguaia, o torneio contou com a presença de algumas das principais duplas do continente. Estamos aqui na divisa entre Paraguai, Encarnacion e Argentina, Poçadas, depois de conquistarmos, pela primeira vez na história, para o Bantua Gaúcha, representando o Brasil, o terceiro posto da Copa Internacional de Assunção de Bandebraia, Jogos da Odessur. Um grande abraço a todos, agradecemos muito o apoio, temos certeza que é a primeira conquista O evento também serviu para o lançamento da Copa Sul-Americana da Modalidade, que vai acontecer aqui no estado, em Santo Ângelo, nas missões, entre os dias 18 e 20 de novembro. Liga Nacional de Futsal, o Atlântico não aguentou a pressão e perdeu para o Minas Tênis nesta segunda-feira em Minas Gerais. Jogando pela primeira vez as quartas de final da Liga Nacional, os eritinenses perderam de 4 a 2 para os mineiros. O principal destaque da partida foi Maia, que marcou três vezes e comandou o Minas. Eagle também fez para o time mineiro. O Atlântico descontou com gols de Guilherme e Serginho. Com o resultado, o Minas joga por um empate no jogo da volta. Já o Atlântico precisa vencer em Erechim para levar a partida para a prorrogação. No tempo extra, os gaúchos têm a vantagem de jogar por um empate e por ter melhor campanha. O jogo de volta ainda não tem data marcada. E agora da Liga Nacional para a Liga Gaúcha de Futsal, cinco partidas completaram a 17ª rodada da competição do final de semana. Pelo Grupo A, Passo Fundo venceu com tranquilidade a Seritaqui por 6 a 0. Mesmo jogando nos domínios do adversário, foi superior o tempo todo, marcando três gols em cada tempo. Com o resultado, Passo Fundo Futsal avançou na classificação do Grupo A, chegando à terceira posição com 24 pontos. No ginásio Oscar Leonardelli, em Vacaria, AVF e Cerca fizeram um confronto muito equilibrado. Os donos da casa conseguiram abrir o placar e a partida ficou nisso 1 a 0. O resultado deixa a AVF com 20 pontos na tabela e mantém o Cerca com 26 pontos. O Horizontina recebeu o Guarani de Espumoso e foi um grande jogo com duas viradas no placar. O time da casa levou a vantagem e conseguiu vencer por 3 a 2. Com o resultado, o Horizontina chega a 23 pontos e fica a 3 pontos de distância do Guarani, que tem 26. Pelo Grupo B, dois jogos foram disputados. Jogando em casa, o Lagoa Futsal venceu o Guarani de Frederico Westphalen por 6 a 0. O Lagoa Futsal ocupa segundo lugar no Grupo B com 31 pontos. Já a sua Eva conquistou a terceira vitória seguida no Gauchão. Depois de passar por Guarani e a Fux, o time bateu o Viamão Futsal por 4 a 3 na região metropolitana. O clube de Venâncio Aires assumiu a quarta colocação com 22 pontos. E a disputa entre o Rio Grande e a Ponte Preta pelo título de clube mais antigo do país teve um novo episódio nesta semana. E com vitória do vovô, decisão da Justiça deu razão ao clube gaúcho. Paulistas terão de pagar 2 milhões de reais de indenização por uso indevido da marca. E a decisão da juíza Aline Borghetti, da primeira vara cível da comarca de Rio Grande, foi comemorada pelo presidente do clube gaúcho, Cláudio Paz. Cláudio Dias Sem dúvida, hoje é um dia para se celebrar não só a cidade do Rio Grande, o mais velho clube do Brasil, mas o respeito ao futebol gaúcho. Nós acabamos de obter uma vitória jurídica importante, restabelecendo a verdade, que estava sendo usurpada pela Ponte Preta do clube mais velho do Brasil, que é o Esporte Clube Rio Grande. Portanto, justiça está sendo feita e nós trabalharemos sem censar em momento algum no sentido de manter essa sentença válida. Rio Grande e Ponte Preta brigam há anos pelo estatuto de mais antigo do país. O VOVÔ foi fundado em 19 de julho de 1900. O dia 19 de julho, inclusive, é comemorado como o Dia Nacional do Futebol. Já o Clube do Interior Paulista nasceu no mesmo ano, mas em 11 de agosto. A Ponte Preta sustenta que nunca fechou o seu departamento de futebol, ao contrário do que teria acontecido com o rival, embora não haja registro disso. O skate brasileiro brilhou em mais uma competição da Sena Olímpica. Os Jogos Sul-Americanos do Paraguai receberam pela primeira vez a modalidade na disputa do Street, a única categoria disputada em Assunção, e teve medalha de atleta gaúcho. No total, foram três medalhas conquistadas, sendo uma de ouro e outra de prata no feminino e um bronze para o gaúcho João Lucas Alves. O maior destaque foi para a Gabriela Mazeto, que ficou no topo do pódio no feminino. Uma semana após se consagrar campeã do Circuito Brasileiro Open de 2022, a atleta ficou com a medalha de ouro em Assunção. Carla Carolina foi prata para o Brasil. No masculino, o brasileiro mais bem colocado foi João Lucas Alves, que garantiu uma medalha de bronze para o país. O quarto atleta do skate, que representou o Brasil em Assunção, Gabriel Aguilar, também chegou à final do Street e terminou a competição no sétimo lugar. E hoje, aqui no TVA Esportes, a gente vai falar com a campeã mundial de Bocha na categoria sub-18, Thaisa Zarpelon, campeonato que foi disputado em Roma, na Itália. Thaisa, tudo bem? Bom dia, obrigado pela gentileza de nos atender aqui. Tudo certo, maravilha. Bom, parabéns. Bom dia, tudo bem? Como você? Show de bola. Parabéns pela conquista, tá? Marabéns mesmo. E a gente queria saber como foi o campeonato? Tu perdeu ou existiu uma partida apenas em toda disputa? Isso, sim. Acho que de maneira geral foi incrível, foi bem inexplicível, sim. Eu acabei perdendo a primeira partida contra a Suíça. Isso desanimou bastante a gente no início do campeonato, mas depois disso a gente conquistou só vitórias, né? Enfim, se eu perdesse uma das próximas, eu já estaria fora. Graças a Deus, acabei vencendo todas e consegui me classificar primeiro entre as oito, depois entre as quatro e afinal, então, graças a Deus, deu tudo certo. Muito bem. Bom, no espectro, na questão da organização, quantos competidores, quantos países países estavam disputando este Mundial? Como é que estava organizada essa questão? Tens ideia? Sim, tinham 22 países e tudo foi por chave, grupos. A disputa entre confrontos, porque o Pan-Americano que foi feito aqui, jogamos todos contra todos, lá foi diferente. Daí, então, dentro da chave a gente jogava e classificava, dois por chave. Muito bem. Bom, tu falaste do Pan-Americano e Carlos Barbosa, né? Quantos competidores e Carlos Barbosa, além de ti, que foram também para este Mundial? Eu e mais três, três atletas, o Alain Palocci, a Roberta Benincar e o Maurício Pazza. Muito bem, são justamente competições aí que aconteceu em Carlos Barbosa. Bom, primeiramente, eu queria saber como é que foi esse teu interesse pela Bocha. Conta para a gente um pouquinho da história, da tua história, essa relação com a Bocha e culminando justamente aí com esse Mundial. Isso, eu comecei bem nova, meus pais jogam, sempre então acompanhando, sempre na beira das canchas e até que eu comecei a jogar devagarinho, né? Acabei tendo oportunidades agora, conforme vai vindo a idade, mas sempre com o apoio da minha família. Muito bem. Em primeiro lugar. Exato. Mas tu já imaginavas se tornar, vamos dizer assim, um atleta profissional de Bocha? Já tinha esse caminho, já estava? Ou foi algo também por acaso, vamos dizer assim? Não, não, é. Conforme o tempo a gente vai evoluindo, vai melhorando, cada vez mais vim me destacando dentro das competidoras e hoje eu tive esse mérito, essa consagração de ser campeã mundial. Pô, legal. Bom, e Carlos Barbosa teve festa, teve carreata, teve toda uma homenagem também ao título, não, Thaisa? Teve, teve sim, foi uma surpresa, eu não sabia de nada, foi tudo muito incrível, tudo muito bem organizado por ser, assim, uma coisa bem em cima da hora, né? Com pouco tempo para se organizarem, mas enfim, minha família, meus pais. Meu pai veio junto comigo, mas a minha mãe estava aqui, também organizou tudo, meus tios, meus primos, todo mundo em função dessa surpresa, dessa festa. A gente está vendo algumas imagens justamente dessa carreata em carro de bombeiros e tudo mais, né? Todo um pessoal te esperando, abraços e essa homenagem aí a esse campeonato de Bocha, que é um esporte muito tradicional, né? Aqui no Rio Grande do Sul, principalmente no interior do Rio Grande do Sul e que a gente vê aí, como a gente tinha já conversando aí, esse interesse por jovens também pela Bocha, né? E aí, culminando aí com esse título mundial. O que dá para falar justamente do calendário de Bocha aqui no Brasil e o calendário aqui no estado, Thaisa? O que a gente pode esperar e também, como é que está a questão também de treinos? Existe também uma rotina de treinos como atleta para ti nesse sentido da Bocha? Sim, sim. Nós treinamos ali por conta do campeonato mais direto, né? A gente iria umas quatro vezes por semana. Agora, um pouco menos, né? Umas duas, três vezes por semana. E sim, aqui desde o início do ano, quando começa, não para. Direto competições estaduais, municipais, brasileiros. Direto competição, assim, tanto masculino quanto feminino, juvenil também tem bastante. E dentro aqui do nosso estado do sul, quanto fora, assim, é bem corrido. Legal, maravilhoso. O próximo que a gente vai ter é uma competição, é um estado alto, a Saúra, também feminina, daí com a equipe que eu jogo, assim, Carlos Barbosa, as meninas, né? Pois é, justamente a questão de meninas. Como é que tu percebes, assim, muitas vezes a gente vê mais equipes masculinas, né? Competindo, né? Até mesmo, como é que tu, atleta jovem, mulher, como é que tu percebe também esse interesse também pelas mulheres e as meninas se interessando por Bocha? Como é que tu avalias? Isso aí que se cresce também da família, também essa tradição, ou também tu... Isso. É? Isso, isso aí. Como eu já disse, a minha mãe joga, eu tenho primas, eu tenho a minha Dinda, que joga também. É tudo bem de família, assim. Isso, pra mim, é normal, sabe? Não tem essa diferença por ser mulher ou... O pessoal, às vezes, leva, tem um preconceito em questão a isso, mas pra gente é normal, porque essas competições de nível estadual ou brasileiro, isso tudo é... A gente joga contra mulheres. O municipal que a gente joga aqui, a gente joga contra homens também. Mas essas competições um pouco superiores, assim, daí não, é nível daí feminino. Legal, maravilha. Bom, então, competições estaduais aí futuramente e, claro, já se aproximando, né, talvez do próximo ano, também um outro campeonato mundial e também sul-americano, também tem essas previsões, né, Thaís, é isso aí. Maravilha. Thaís Azampelon, né, campeonato, campeã mundial de Bocha na categoria sub-18. Thaís Azampelon, muito obrigado e parabéns mais uma vez aí. Show de bola. Eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigada. Parabéns, valeu, um grande abraço, tchau, tchau. Muito bem. Bom, a gente vai finalizando o TVA Esportes desta terça-feira. Entraram em contato conosco, mandaram uma mensagem, né, sugestões de pauta. Tem o endereço do e-mail que está aí na tela. E você pode também assistir o TVA Esportes no site da TVA ou no Facebook ao vivo. A gente volta amanhã, sempre no mesmo horário aí, meio-dia. Até lá e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri